Vamos lá, então, hein? Eduardo Moreira expõe a farsa da taxação dos super ricos, né? Pra quem não sabe, aí o governo Lula, mais uma vez, enfim, né? As forças progressistas andam se vangloriando pelo processo de aprovação da taxação dos fundos dos super ricos, né? Que vai alterar algumas dinâmicas e, supostamente, iria taxá-los mais, né? E isso, como a taxação do fundo dos super ricos, apareceu como uma das questões que o governo Lula, né? Sobretudo que o Haddad propôs pra fazer como contraposição as políticas que o Arthur Lira queria aprovar, né? Em contraposição à aprovação de... Não lembro exatamente do que que era, mas era alguma coisa relacionada à manutenção das reformas, né? Então, é meio que esse joguinho de troca. E aí, né? O Eduardo Moreira fez uma exposição expondo essa farsa, né? Porque essa taxação do fundo dos super ricos, na verdade, né? Eu já tinha lido uma análise do David Ecaxi, Aliás, gente, essa é uma outra recomendação, viu? Sigam o David Ecaxi, tá? Ele é um economista e ele é foda, tá? Ele sabe muito, sabe muito. E, claro, vai ficar muito feliz no final desse ano porque a melhor coisa que poderia acontecer vai acontecer com o David, que é o Botafogo ser campeão brasileiro. De porteira fechada. E tem aquela turma toda que... Que entra pra... Vamos lá, vamos lá. Que agora a gente vai começar aqui a jornada, né? Do Gustavo procurando um lugar pra chamar de seu, né? Procurando aqui um lugar no meio virtual pra chamar de seu. Vamos lá. ...falando o seguinte. Não, mas também... Olha o congresso que a gente tem. Poxa, tem que... Nossa, o Arthur Lira sem barba não existe e não pode te machucar. Tem que ter apoio político. E veja que... Apesar da gente ter entregue a Caixa... A Câmara... Porque é isso, né? O governo Lula demitiu a presidente da Caixa pra poder colocar um aliado do Arthur Lira. Legal! Legal! Né? Legal, bacana. É isso, né, gente? Gente... Se preparem. Apertem os cintos. Apertem os cintos. Aprovou o quê? O imposto sobre grande fortuna. Uhul! Então a galera tá acreditando... A galera tá acreditando na seguinte farsa. Mano, é muito bom porque eu conversei com o Davi meses atrás sobre isso. Meses atrás. Tem o print do WhatsApp. Porque eu lembro quando saiu essa notícia eu perguntei Davi, essa história aí de taxação de fundo do Super Rico parece balela, né? E para pra pensar, né? Tipo, é um fundo específico que você joga dinheiro lá a partir de uma determinada quantidade. Só que se o cara for ser taxado nesse fundo do Super Rico ele pode pegar o dinheiro dele e colocar em outro fundo. Previdência, de multimercado, fundo imobiliário, fundo do... Letra de crédito do agronegócio. Tá ligado? Então meio que... Foda-se, né? Poxa, a gente entregou a Caixa Econômica Federal mas demos um golpe nos bilionários da Faria Lima. Taxamos a grana... Caralho, taxar offshore, velho. A grana dos caras que tem mais dinheiro no país. Irmão, irmã. Muito bom. Eu amo o irmão, irmã. É muito bom. É muito bom. Vai doer. Essa virgulazinha sonora é boa, hein? Essa virgulazinha sonora é boa, né? É boa. Queria até saber como é que o Luigi faz pra poder tirar a virgulazinha. Ô, Jô e Lara, ou as duas que estiverem assistindo. Pô, se você conseguir tirar esse áudiozinho aqui, ó. Irmão, irmã. Vai doer. Caralho. Muito bom, muito bom. Porra, não, não tem como. Eu simplesmente perdi tudo. Vai entrar... É, não. Eu acho que é a edição mais à esquerda do vai entrar o grosso, né? Caralho, eu tenho oito anos, velho. Muito bom. Não, eu tenho cinco anos. Sabe onde também tem efeitos muito bons? Brincadeira, brincadeira. Será que ele vem? É isso, né, Jô? Coloca o tubarãozinho do jabá aqui no canto inferior direito, né? Tandam, né? Tandam. Agora presta atenção. Tu caiu na mentira. Tu caiu na farsa. Porque a gente tomou dois golpes. O do lira e a da taxação. Não, pô, deixa o Haddad lá no Ministério da Fazenda. Moleque com desenvoltura, né? Mó cara de quem sabia fazer a mediação dos conflitos na infância, né? Sabia assim. Falava, mãe, é... Mãe, é... Deixa lá. É isso, né? É a tese casimirística. Todo dia, todos os dias, todos os dias, um malandro e um otário. Todos os dias. Não foi a taxação das grandes fortunas. Foi o maior presente que os bilionários desse país já ganharam até hoje. Nas últimas décadas todas, nas últimas décadas todas... Taxação? Não, não, não. Não. Taxação, não. Eu entendi outra coisa. Eu entendi chapação. Chapação dos bilionários, pra eles ficarem felizes. Os bilionários desse país não puderam comemorar uma vitória ou um presente como o que eles puderam comemorar na aprovação disso aqui, que é tudo menos taxação de grande fortuna, e eu vou contar pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês. E eu duvido, eu duvido, deixo um desafio aqui, eu duvido que alguém te diga, da direita, da esquerda, do centro, economista, ex-ministro, eu duvido que alguém te diga que o que eu vou falar aqui tá errado. Olha só. Não é marra, marra de carioca. Não é marra de carioca, não. Caralho, simplesmente brilhante. É fato. É fato. Vamos lá. Que venha a lousa. Vamos lá. Que venha a lousa branca. Ele puxou a lousa. Ele puxou a lousa. Gente, isso não é um treinamento. Isso não é um treinamento. A lousa que revela as verdades que ninguém tem coragem de revelar. Chegou a lousa. A lousa que revela a farsa que tem por trás da historinha. Não, quando ele puxa a lousa, foda. Quando ele puxa a lousa, é tipo a flautinha do Ranger Verde, tá ligado? Toca a musiquinha, né? Vou fazer aqui um momento bobajada, né? Tá tão fudido. A gente tá tão na merda, né? A gente merece uma bobajadinha de leve, né? Merece. Merece muito, né? Merece. Tudo bem. Não, ó. É isso. Quando o Dudu começa a puxar a lousa, né? É mais ou menos essa sensação aqui que dá, né? Cara, na minha cabeça, era mais engraçado. Foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. A lousa que revela a farsa. Eu acho que o meu comentário foi mais engraçado que a flautinha. Que tem por trás da historinha, que é contada e combinada com a grande mídia. A lousa que faz da revolta, que se a gente organizar, muda esse país. Caralho. O conflito, o enfrentamento, que só é sustentado com a verdade. Eita, porra. O que você tá lendo, hein, Eduardo? O que você tá lendo, hein? O que você tá lendo? Qual que é o seu livro de cabeceira? Qual será que é? Vamos lá. Usa até a cor vermelha. Não, e é muito bom, assim, porque eu acho que esse tipo de comunicação, ele é muito importante, porque é a exposição da verdade, né? Eu acho que é o desvelamento das evidências, das coisas que apresentam e mostram pra gente mesmo, como que essas políticas operam na realidade, né? E eu acho que por muito tempo a gente ficou jogado num certo lugar de, enfim, né, de não conseguir ter a, de não conseguir entender, né, minuciosamente esses processos pela dificuldade que a linguagem impõe, né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente perceber o avanço da literatura, né? O avanço da propagação dessas ideias, pra que elas sirvam cada vez mais como essas formas de compreensão da realidade a partir desse recorte, tá ligado? Bom, muito bom. Camarada lousa. Camarada lousa. Como é que funciona pra todo mundo, pra todo mundo, quando você tem dinheiro num fundo de investimento? Antes, deixa eu só dar um passo pra trás, porque aqui tem um monte de gente que nos assiste. Não necessariamente a pessoa sabe o que é um fundo de investimento. É super simples. É o seguinte, junta um monte de gente, que tem cada um uma quantidade de dinheiro diferente. Todo mundo pega o dinheiro que tem, põe no mesmo lugar, esse mesmo lugar é uma empresa, os fundos de investimento são uma empresa, tem o CNPJ. Então você cria uma empresa, que é um fundo de investimento, todo mundo põe dinheiro nesse negócio e esse negócio investe em nome de todo mundo. Perfeito. Então um fundo de investimento é um lugar pra gente colocar cada um a sua quantidade de dinheiro que tem e aí esse fundo de investimento vai comprar ação, vai comprar título de renda fixa, vai fazer vários investimentos. Então, você põe dinheiro no fundo de investimento, quando você quer usar esse dinheiro, você resgata dinheiro do fundo de investimento. Vamos supor, pra qualquer um de nós, pra qualquer um de nós, que você pega no fundo de investimento e você aplica no fundo de investimento sem. Sem o quê? Sem qualquer coisa, só pra ter um número. 100 mil, 100 reais, 100 milhões, 100 dólares, sem qualquer coisa. Isso aqui é só pra ter uma referência, só pra ter um número. Perfeito. Se o fundo de investimento... Sem esperança. Que você colocou 100, daqui a um determinado período, seja lá quando for esse período, ele passa a ter 200. Qualquer um de nós, qualquer um de nós tem que, em cima desse lucro aqui, pagar um imposto. É o imposto que você tem sobre o ganho no fundo. Esse imposto, esse imposto que nós pagamos, varia, dependendo se é um fundo de ação, de renda fixa, não precisa entrar em detalhe, mas é um imposto que varia de 15%, é o imposto dos fundos de ações, por exemplo, até 22,5%, que é a maior alíquota de imposto que você pode pagar no fundo de renda fixa, quando você resgata muito rápido. Fato é todo mundo. Só que o Brasil, o Brasil, ele permitiu um instrumento, e tem os motivos pra permitir o instrumento, tem as desculpas. Ah, não, isso foi feito pra você criar fundos de fundos, que são fundos que investem em fundos menores e permitir que eles pudessem passar dinheiro de um pro outro com mais facilidade, compensar, ganhar os IP, tem um monte de motivos. Fato é, fato, fato, as desculpas eu vou deixar pra eles darem, depois eu derrubo uma por uma se precisar. Toma! Fato é, o Brasil criou um instrumento chamado fundo exclusivo, chamado fundo exclusivo, que o que é o fundo exclusivo? Quem é muito rico no Brasil, em vez de ter dinheiro que nem todo mundo que tem que pagar esse imposto, e esse imposto aqui, ele é cobrado compulsoriamente de seis em seis meses, do fundo de todo mundo, no chamado come-cotas? Isso é come-cotas. Come-cotas. Todo mundo, de seis em seis meses, tem que pagar isso. Quem é muito rico no Brasil, não tem. Só paga o dia que resgatar, só paga o dia que resgatar do fundo. Então, no dia que resgatar do fundo, ele tem que pagar o imposto, que é de 15%. Irmão, irmã, vai doer. Então, veja bem. Todo mundo, de seis em seis meses, paga. Quem é muito rico, pode pagar só quando resgatar. Por quê? Por que é muito rico? É, é o famoso foda-se, né? Pô, tem esse sistema aqui, né? Tipo, é isso. Não, tem esse sistema, né? Que a gente vai criar pra poder tributar, blá, 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 blá. Aí, o super rico, o bilionário, o capitalista, vira e fala, cria outro aí, porra. Foda-se, foda-se. Mas, senhor, nós não podemos fazer isso. Não podemos? Ué? Mas eu sou rico. É verdade. Pode criar, pode criar. É isso. Vão te dar 500 desculpas, mas o fato é, é privilégio de quem é muito rico no Brasil. Não precisa pagar imposto agora, não. Paga lá na frente. E aqui, ó, vale a pena ressaltar, né, que essa dinâmica da acumulação de capital a partir da atividade financeira, ela não é um fenômeno isolado em si mesma, né? Porque tem muita gente que, muitas vezes, vai acabar levando em consideração que a atividade da Bolsa de Valores, especificamente, né, o capitalismo financeiro, é o problema, né? E que a gente poderia ter o processo de desenvolvimento de uma outra estrutura focada na produtividade, focada na produção industrial, na autonomia tecnológica e blá, blá, blá. E não, né? Como se setores da burguesia brasileira estivessem interessados nesse processo ou que tenham algum tipo de inclinação pra poder promover esse desenvolvimento. Não tem, né? Porque a gente precisa sempre lembrar, né, gente, que o processo de desenvolvimento e de acúmulo do capital financeiro está ligado exatamente a estruturas produtivas. Então, o que acontece é que essas várias empresas, né, bancos, mineradoras, lugar de crédito, enfim, um monte de coisa, né, um monte de empresa grande, de empresa de papel, empresa de gás, empresa de construção, empresa disso, daquilo, daquilo, outro, todos eles têm seus dinheiros, né, investidos nesses outros negócios, né? Vale a pena a gente lembrar, né, a gente viu em alguns vídeos passados, que era em relação à CCR, que a gente viu quem que eram os grupos que tinham ações, né, que tinham percentuais desses fundos da empresa. Por que isso é importante? Porque no processo que essa empresa vai deter esses fundos, ela vai pressionar pra que políticas sejam realizadas de maneira a valorizar o ganho financeiro desses fundos, né? Então, o que acontece é que, por exemplo, por que o fundo imobiliário dá muito dinheiro, né? Por quê? Porque existe uma movimentação política pra manter o processo de especulação do território, da propriedade, etc, etc, que faz com que haja um processo de acumulação no valor dos imóveis, no valor das propriedades. E aí os fundos imobiliários têm cotas consumidas por uma quantia considerável de pessoas que têm muito dinheiro. E aí o dinheiro delas, imagina, né, pra nós é uma conta que nem faz tanto sentido muitas vezes, né? Porque tem aquele lance da proporção. Então, tipo, se você investir mil reais, né, dez mil reais em um fundo imobiliário, você vai ter um resgate no final do ano que é relativamente pequeno, né, em relação, se a gente parar pra pensar, em números de consumo absoluto, tá ligado? Mas se você tem alguém que tem cem milhões, trezentos bilhões, quinhentos milhões, um por cento disso é cinco milhões. Então se o cara conseguir o rendimento de um por cento ao ano, um por cento ao ano, e um fundo imobiliário consegue bem mais, ele engavetou, engavetou cinco milhões, engavetou. E é claro, né, e aí isso vai sendo, e isso vale pra outras coisas, pro agronegócio, pra mineração, tá ligado? Então é sempre importante a gente fazer essa reflexão. O capitalismo não opera de maneira independente na conjuntura que a gente se encontra hoje. Como o tio Lênin definiu lá no livro Imperialismo, a gente vive a fase do capitalismo parasitário, porque ele se aloca nas estruturas e ele vai chupinhando todos os recursos, igual um parasita, vai chupinhando tudo e todos, em nome da acumulação permanente dessas riquezas na mão de meia dúzia de pessoas. Então a atividade financeira, ela em si mesma, não, ela é um problema, mas ela precisa ser entendida enquanto um problema de caráter estrutural, que especula e que lucra a partir de determinadas estruturas produtivas e que submetem à população brasileira a reprodução de políticas que garantam a continuidade dessas mecânicas, que é a manutenção da propriedade na mão de poucos proprietários, a questão da grilagem de terra, o genocídio indígena, o desemprego, a terceirização. Então tudo isso tá relacionado diretamente à maneira como a nossa economia está estruturada. E é claro que vão ter setores da indústria, setores que vão estar nesse processo de desenvolvimento mais avançado ou qualquer merda assim. Mas é uma minoria, uma minoria que tem seus negócios nas letras de crédito do agronegócio, que tem seus dinheiros nos fundos imobiliários, nos fundos multimercado e, sobretudo, na renda fixa. Só quando você for resgatar. Só que o fato é o seguinte, e agora fica comigo que agora tu vai entender a farsa, e agora você vai ficar revoltado. Agora você vai ficar revoltado. O fato é o seguinte, irmão. A lei anterior, ela cobrava os 15% de imposto sobre o ganho que o mais rico tinha. Então tudo que os mais ricos têm nesses fundos exclusivos, e sabe quanto tem de dinheiro nos fundos exclusivos no Brasil dos mais ricos? Irmão, irmã, vai doer. Eu vou te dar um número. Só vai piorar o negócio. Um trilhão. Tem um trilhão de reais nos fundos exclusivos no Brasil. Desse um trilhão de reais, um pedaço enorme, e é um número que não tem divulgado, é ganho, é lucro passado. Vamos supor... Não, gente, tipo, sabe? É bizarro, velho. É bizarro. É uma coisa de dinheiro bizarro. 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 Está na mão de meia dúvida de pessoas que enriquecem as custas do povo brasileiro. Bizarro. É bizarro. Isso é uma suposição. Isso é só uma suposição. Que metade disso seja lucro acumulado. Vamos supor que metade... Quanto que é metade de um trilhão? Quanto que é, gente? Quinhentos bi. Vamos supor que quinhentos bi seja... Porra, é muito bi, hein? É muito bi. Vocês gostariam de ter um bi? É muito bi. É lucro e quinhentos bi o quanto eles colocaram nos fundos. Até a aprovação da farsa, até a aprovação da farsa, os caras deviam, deviam, iam ter que pagar pra gente 15% desses quinhentos bi. Que nesse exemplo que eu estou dando, ilustrativo, seriam quanto? Quanto que é 15% de quinhentos bi? 75. Caralho, eu estava já na conta. Bi, veja que é um exemplo ilustrativo, mas não é muito fora disso, não. Não é muito fora disso, não. O quê que foi aprovado... Irmão, tu vai ficar revoltado agora. Tu achou que estão taxando os ricos. E foi bom que o Boulos fez um vídeo falando finalmente nós vamos taxar os bi. Ai, ai. É isso, né? É o reboquismo da política, né, gente? É o reboque. É o reboque. É o rebaixamento, né? Nossa senhora. Você achou que estão taxando os ricos. O quê que foi aprovado? Põe o trecho na tela aqui. Vamos lá. Em vitória do governo... Volta ali, por favor. Em vitória... Tá no slnoticias.com.br. Em vitória do governo... Olha como uma mentira é contada para a grande mídia. Não é vitória do governo. É vitória dos super ricos. Não é vitória. É a maior vitória dos super ricos. Câmara aprova projeto. Lei de taxação para super ricos. Não é lei de taxação para super ricos. É lei de desconto do imposto dos super ricos. É lei da molezinha do século para os super ricos. É a lei da mamata, né? É a lei da mamata para os bi. É a lei da mamata para os bi. É isso. É lei do bônus de aniversário do presente do néctar dos deuses do Olimpo para os super ricos. Caralho, aí ele foi happy god, hein? Nossa, só de pensar em néctar do Olimpo eu já estava... Vamos lá. Olha só. Passa para agora a parte escrita. Você vai entender agora, irmão. Por 323 votos a favor, 119 contra uma abstenção, a Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira o projeto de lei de taxação dos super ricos. Mentira. A proposta... Tipo, é isso, né? A lei de tax... É. Tipo, o projeto de lei é sobre taxação de super ricos. E segundo o projeto, agora os super ricos serão taxados em meio por cento. Ué, eu nunca disse se era uma lei de taxação de super ricos a mais ou a menos. Só disse que era uma lei da taxação de super ricos. Não, e é bizarro, né? E é tipo assim, é uma loucura, né? Porque a manutenção dessa dinâmica reforça o papel do Brasil na dependência financeira internacional, destrói a economia domesticamente e promove um processo de piora da vida da condição na classe trabalhadora enquanto sai o Lula na ONU falando contra o neoliberalismo, falando pela autodeterminação dos povos. Porra, bicho. Sabe? A autodeterminação do povo você faz construindo caminhos pra poder ter essa dignidade. Pra poder... Pra garantir que o povo se emancipe. Tá ligado? Não chegando no palanquinho lá, mandando bala. E aí aqui, você tem. Aí já deu problema lá com a história do déficit zero? Que... Nossa, quem diria, né? Que daria problema com a história do déficit zero. Que até os economistas mais consideradores falaram, calma aí, Fernando, pô, não é assim também, né? Não é assim. Agora ele, o Haddad, foi dar uma entrevista coletiva lá e ficou bravinho com a jornalista. Ah, ficou. Porque não tem o que falar, né? Porque não tem o que dizer se a política é de merda, né? Que vai fuder o Brasil. Vira e fala pra jornalista, querida, faça seu trabalho. Ah, dá licença, mano. Tinha que ter ficado comprando o livro na Amazon pra ver se ficava... Ficava mais inteligente, né? Se aprendia Marx, né? Passa a taxar offshore. Empresas no exterior. Próximo pedacinho. Olha só. Olha só. O projeto foi aprovado com várias... Pô, gente, desculpa. Mas isso me deixa muito bravo. Desculpa. Mudanças. O relator Pedro Paulo concordou em elevar... Olha como a mídia... A mídia. Porque a gente está aqui refletindo o que a assessoria de imprensa passa pra grande mídia toda. O que é que a mídia diz? Elevar de seis pra oito. Alíquota pra quem tem dinheiro. Não é elevar de seis pra oito. Não. É cair de quinze pra oito. Era quinze. Elevar de seis pra oito se fosse zero. No fundo, exclusivo, era quinze. O que isso quer dizer, irmão? Quer dizer o seguinte. Que o dinheiro que os caras deviam, até anteontem, o governo falou pra eles o seguinte. Olha só. Metade. E assim, é muito bom, né? Porque o Eduardo Moreira, eu acho que ele está naquela fase de coringamento, né? Ele está naquela fase de... Isso, né? De... É isso. Tipo, é isso. O Atila lá nas lives da Covid. Estamos colapsando. Esquece. Tu não precisa mais pagar. É isso. Por quê? Se ele deve 15%, nesse caso 75 bi, na nossa ilustração, e se ele deve agora só 8%, Quanto que é 8% de 500 bi? É 40 bi. Qual o tamanho do presente? 25 bi. 25 bi. A lei nova deu um desconto de 46% do imposto que era devido pelos superricos. Eu vou repetir. A lei aprovada deu um desconto do imposto que era devido para os superricos. A drama, só se antecipar... E eu já vou falar sobre isso. É exatamente isso. Ah, que pariu. Quase 50%. Quem mais não é um país justo? Porra, era para dar o desconto nas lojas de departamento, não na taxação, Haddad. Quer entender o tamanho do drama disso aqui? Para ser justo, o que tinha que ser feito? Todos vocês que estão assistindo. O que tinha que ser feito? O meu advogado. Não se atreva. Todos vocês. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala na internet, viu, gente? Tem que tomar um certo cuidado, tá? Não dá para sair falando qualquer coisa, não. Não dá para sair falando... Não dá para sair falando sobre umas coisas aí, não, viu? Não dá, não, pô. Não dá, não, né? Como se fosse brincadeira, né? Como se fosse... Né? Pô, tão simples, né? Isso existe, né? Isso existe. Campeonagem existe. Que pagam de imposto mil, cinco mil, dez mil, cem reais, um milhão, todo mundo. Tudo que vocês... Principalmente ser comunista. Principalmente. Vocês pagaram de imposto... Porque vocês não têm a molezinha dos super ricos de pagar só quando resgata. Você não tem a mamata do bi. Você não tem a mamata do bi. Tudo que vocês pagaram de imposto nas últimas décadas, Mas... Eu vou te devolver metade. Por quê? Porque eu estou devolvendo para os ricos. Ele está devolvendo para os ricos metade do imposto que eles devem. Os caras que matei dinheiro no Brasil. Meu sonho era, nesse momento, nessa cena, o Eduardo começar a pegar o microfone e jogar no chão. E é isso, né? É isso. Está devolvendo para eles. Tinha que devolver para todo mundo. Cadê o imposto que eu paguei? Por que eu não vou receber de volta metade do imposto que eu paguei nos últimos anos? Por que você não vai receber de volta? Porque você não é bi. Porque você... Você não é bi. Não é. Você é uma pessoa comum. Você não é bi. Tá? Você não é bi. Não é bi. Você não é bi. Por que você não vai receber de volta? Agora, você sabe como foi armada essa farsa? Você sabe como foi armada esse golpe? Com o arcabouço fiscal. Pronto! O arcabouço fiscal é inspirado em ideias da Faria Lima. Ah, imagina! Ah, Eduardo, não acredito, né? Nossa! O que é? Ó, só uma... Irmão, irmã. Vai doer. Tá? Irmão, irmã. Vai doer. Tá? A Faria Lima colocou aquela pressão fiscalista de falar o seguinte, ó, temos que zerar o superávit no Brasil. Zerar o déficit, não? E o governo entrou na da Faria Lima. Porque a Faria Lima chantageia e não é fácil não entrar. O governo entrou. E quando entrou, prometeu que ia zerar. Zerar o déficit e senão o superávit. E depois ia conseguir superávit. Só que... Imagina, o plano do arcabouço fiscal é zerar o superávit. Acabou, é isso. Ninguém nunca mais aboliu o dinheiro, né? É isso. Vai abolir a moeda. Acabou. Não tem mais superávit. Vai todo mundo brigar na rua por um pedaço de frango. Prometeu porque a Faria Lima obrigou ele a prometer e não tinha como cumprir. Quem diria, né? O que ele está tendo que fazer? Ele está tendo que fazer o seguinte. Sabe quando uma empresa está passando dificuldade e ela começa a vender o resultado dela do ano que vem, o resultado dela daqui a dois anos, o resultado dela daqui a três anos, aquelas notas que ela tem para receber daqui a seis meses, ela vai lá e antecipa. Numa factory ou no banco. Fala assim, não, me paga hoje, eu aceito um desconto grande. Como ela se comprometeu a entregar o resultado esse ano, ela não tem de onde tirar. Aí os super ricos, que foram os que mandaram ter arcabouço fiscal, que são a Faria Lima, os mesmos que mandaram ter arcabouço fiscal, chegaram agora e falaram assim, Ih, você tem que entregar o resultado que você prometeu, né? Ah, se fodeu, otário. Não tem onde tirar dinheiro. Não tem, né? Quer que a gente dê para você? A puta. Cara, o Eduardo está simplesmente ficando maluco. Maluco. Livia. Ria. Ria. Esquece. 50% do que a gente deve para vocês. E dê o golpe certinho. Olha, o sorriso. Comentou o golpe certinho. Meu Deus. Então, o que o país inteiro está chamando de taxação dos super ricos é um desconto de metade quase do dinheiro que os super ricos devem para todos nós, nação. É inacreditável. O que nós pagamos e que eles deviam, que tinham que pagar mais que agora, vão ter um desconto de 46% do desconto que eles vão ter que pagar. Por quê? Para poder cumprir a regra que eles obrigaram. Tudo meticulosamente planejado, armado, para eles poderem se livrar de metade dos impostos que eles tinham com o país. É, gente. A conjuntura da luta de classes está aí, né? Conjuntura da luta de classes mostra para a gente que eles estão avançando. Eles estão na ofensiva. Estão na ofensiva. E quem não sobe para lutar, perde. Antes de lutar. Essa é a grande farsa que ninguém vai contar. Ontem, uma derrota gigantesca. E o silêncio sepulcral de várias forças, de várias pessoas que tentam e tentam e tentam passar o pano, né? Falar que agora vai, que vai ter política. Gente, não vai. Não vai. Não tenho que ser preservado. Não tenho que ser preservado. Cara, a gente abrir mão de um valor, não dá para saber qual é o valor, mas são dezenas de bilhões de reais que a gente abriu mão ontem, dando de presente para os super ricos do país. Ninguém vai te contar isso. Mas vai ficar pior. Sabe por que vai ficar pior? Olha aqui. Matéria que saiu na Carta Capital ontem. Matéria que saiu na Carta Capital ontem. Está revoltado o guarda-revolta, irmão. Vamos junto. Essa revolta é boa. A revolta é boa. É boa só se a gente usar junto, se a gente coordenar, se a gente organizar. Para entender que não é que o Lira ganhou uma e perdeu outra. O Lira ganhou as duas. Junto com o Lira, Faria Lima ganhou as duas. Alguém tem dúvida que não é o Lira que vai estar por trás da caixa? É um banco ou alguns bancos que estão por trás do Lira, que estão por trás da caixa? É isso, né? O Estado como balcão de negócios da burguesia. Alguém tem dúvida disso? Se tem, irmão, vamos passar de nível, meter a faixa amarela aí na malandragem. Porque ser faixa branca em 2023 no Brasil não dá. Tem banco por trás de Lira, por trás de caixa. Ó, aqui é que tá na frente da legenda, mas tá escrito, conflito de interesses. Comissão de ética apura se Campos Neto lucra com decisões do BC. E se eu te contar, né, que é exatamente, sempre foi, sempre será assim, vai funcionar. Sempre foi assim. E tem banco por trás de Lira, por trás do presente pros super ricos. Agora, atenção, de William e de Vivi, que agora vocês vão cair pra trás. Matéria da Carta Capital. Agora vocês vão cair mais pra trás. Matéria da Carta Capital. Exclusivo. Conflito de interesses. Põe aqui, só pra vocês verem. Uma matéria super grande. Então, depois vocês estão convidados a ler. Os dois lados do balcão. Comissão de ética do governo é em estado a apurar se Campos Neto detém um fundo com aplicações em títulos públicos. Lindbergh, o deputado do PT, Lindbergh Faria. Ele... Que, inclusive, que, inclusive, na matéria relacionada ao arcabouço fiscal, não sei se ele chegou a se posicionar contrariamente ou votar contrariamente, mas eu lembro que, na época, ele teve uma posição contrária. Ele tomou um pito da direção do partido. Tomou um pito da direção do partido. Ele entrou com um pedido. Ele fez perguntas que não foram respondidas pelo presidente do Banco Central. Por quê? Tomou um pito. Tomou um salve. Tomou um aviso. Tomou uma ameaça. Tomou um... Mano, sei lá, velho. Um açaí com leitininho, né? Pra pensar em coisas que não são gostosas, né? Ih, polêmica. Ele descobriu que o presidente do Banco Central tinha qual instrumento de investimento? Adivinha? Um fundo... Não. Exclusivo. Ah, não creio. Descobriu que ele tinha um fundo exclusivo, mas ele não tinha só um fundo exclusivo. Põe na tela, pra frente, que eu vou ler pra vocês. Olha a loucura o que tá na reportagem da Carta Capital. O fundo exclusivo atribuído a Campos Neto tem o CNPJ, tem aqui o CNPJ. Foi registrado no mesmo dia, 10 de janeiro de 2018, na Comissão de Valores Mobiliários. A Xerife do Mercado Financeiro e na Receita Federal. É possível ver suas características e seu histórico de investimentos no site da CVM. Presta atenção, irmão, que agora tu não vai acreditar. Possui um único cotista. Irmão, irmã, vai doer. Quem que é o único cotista? Campos Neto. É o que eu tô dizendo aqui na matéria, o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Pessoa física e detentor de 100% do patrimônio. É mantido, vamos lá, vamos lá, é mantido e gerido pelo Santander, instituição onde ele trabalhava, era chefe da tesouraria, por quase duas décadas. E hoje está entre uma das poucas escolhidas pelo BC pra planejar a criação de uma moeda digital brasileira. Nossa, eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito que o Campos Neto supostamente tem essas relações com essas outras organizações. Ah, não acredito. É igual o Renato Feder, né, que é, trabalhou 15 anos de CEO na Multilaser, ainda faz parte do fundo que faz a gestão da Multilaser, que é a Dragon Jam, que firma contrato com o governo do Estado, né? Gente, o negócio é esse. Dá pra entender? O caráter do Estado é muito importante, né? Quando a gente analisa que o caráter de classe do Estado é o elemento fundamental pra gente poder compreender essa dinâmica toda, a gente percebe que o Estado, ele tem uma característica de ser um Estado do direito e do funcionamento do regime burguês. Sabe? Então, olha isso. Olha como essa... Olha, presta atenção como essa estrutura funciona pra garantir a lucratividade dos agentes da burguesia. Olha como essa estrutura tá pensada e articulada. Presta atenção pra que ela opere em favor desses grupos. E não é da pessoa física Campos Neto, né? Por exemplo, supostamente. E nem só supostamente da pessoa jurídica do Santander. Mas são de todos esses grupos que se articulam a depender das suas relações pra poder avançar. Entendeu? É fundamental que a gente entenda que o caráter de classe do Estado, o caráter burguês de classe do Estado, faz com que o Estado tenha movimentações para políticas que viabilizem o cumprimento dos interesses daqueles que detêm o poder sobre o Estado, que é a burguesia. E se utilizam das leis, se utilizam do Banco Central, se utilizam de políticas públicas, se utilizam de vários instrumentos jurídicos e também de instrumentos de repressão. Por quê? Porque esse Estado serve a uma minoria da população. A minoria da população, vou repetir, a minoria da população submete ao seu domínio a maioria da população. Seu domínio que é articulado pelo controle dos recursos produtivos que orienta qual é o tipo de política econômica que o Estado vai realizar, é uma minoria que se sustenta a partir da exploração e da destruição das condições de vida dessa maioria do povo trabalhador, do proletariado, do camponês, do pequeno burguês, de todas essas camadas. Não existe Estado mau ou Estado bom. Existe Estado de classe. É isso que existe. Estado de classe que utiliza dos seus instrumentos para poder garantir a continuidade do poder da classe que se encontra naquele Estado. É isso o que existe. Qualquer debate fora disso é ilusão. O Santander está sendo escolhido por isso, né? Coincidências da vida, né? O cara é o presidente do Banco Central trabalhando no Santander, o Santander agora é um dos bancos escolhidos. Mas tudo bem, pode ser coincidência. É. Os investimentos do fundo exclusivo é agora a informação, a bomba. Os investimentos do fundo exclusivo começaram em 29 de janeiro de 2019, um mês antes dele assumir o BC. Nem disfarça, velho. E você vê, gente, como o bagulho é o suco da ganância, velho. É o suco do parasitismo. Porque, tipo, qualquer pessoa que tem essa quantidade de dinheiro vive tranquilamente o resto da vida. Tranquilamente o resto da vida. Qual que é o nome disso? Parasitismo. Parasitismo. O nome disso é a produção da ganância interminável da classe capitalista. São parasitas. Parasitas. Outubro chega a 30 milhões e meio de reais. 30 milhões e meio de reais. Crescimento... Bagulho quase... Mano. 144%. Tem que entender o seguinte. Se ele aportou dinheiro, se aportou dinheiro de onde veio? Porque ele ganha mais ou menos 20 mil reais. Tá aqui, ó. Ganha 18 mil reais. 18 mil e 800. Ele teria que ter aportado 315 mil todo mês. Se é valorização, tem que saber no que que ele apostou. Caralho, foda, né? Apostou no quê? No bolo de pote, pô. Porque nesse período, eu fiz a conta ontem, a Bolsa subiu 18%. O dólar subiu 36%. O CDI acumulado, se você tivesse com dinheiro na renda fixa, era 40%. O cara ganhou 144% se não teve aplicação. Se teve aplicação, a gente tem que saber de onde vem a aplicação. Mas ele não tá deixando, porque ele entrou com recurso pra comissão de ética não poder analisar o fundo. Mas deixa isso na tela, que agora eu vou trazer... Cara, é impressionante, né? É uma quantidade de dinheiro absurda, velho. É uma quantidade de dinheiro absurda, você pode fazer muita coisa. Cara, você já parou pra pensar quantos planos por assinatura da Fílmica você poderia ter com 12 milhões e meio de reais? Porque a Fílmica, a plataforma de streaming de cinema autoral independente brasileira, está com uma promoção de assinatura até o dia 31 de dezembro desse ano por somente 60 reais, que é bem menos que 12 milhões e meio de reais, você assina anualmente e paga 5 reais por mês de assinatura. A Fílmica é uma plataforma que tem mais de 360 filmes no catálogo, é uma plataforma que detém mais de 40% da sua filmografia feita por diretor das mulheres, tem coleções de filmes sobre negritude, biografia do Fanon, tem documentário, tem um monte de produção de muitos outros países que vale muito a pena conhecer. Se você ainda não conhece a Fílmica, dá uma olhadinha no link que está aqui na descrição desse vídeo, porque vai ser uma oportunidade muito boa de você usar o seu suado dinheirinho pra poder gastar em alguma coisa que vale a pena, né? Já que você não tem as costas quentes igual certas pessoas que conseguem ter uma lucratividade de 144% no fundo de investimento, considerando que a renda fixa gerou 40% no mesmo período. Conheçam a Fílmica, o link está aqui na descrição. aqui de volta e agora a Lousa vai completar o seu papel aqui. Vamos lá. Todo mundo aqui vai entender agora com um exemplo prático o que é que vocês estão vendo na tela. Então agora... Vocês gostaram do Merchand do Bi? Merchand de Bi? Vocês gostaram do Merchand de Bi? De bilhões, pô, bilhões, bilhões, bilhões. Aqui era o caso teórico, agora a gente vai para o caso prático. Quanto que o Campos Neto tinha de dinheiro no fundo? 12,5 milhões. Quanto que ele tem no fundo agora? Ele tem 30,5 milhões. Repetindo para não ser leviano, se isso aqui foi valorização, se não foi novo o dinheiro aplicado, a gente sabe que se isso for valorização, e quem tem que explicar isso é ele, porque as pessoas estão pedindo, qual teria sido o ganho dele nesse período? 18 milhões. Não é isso? Antes, quanto que ele estava devendo de imposto antes de aprovar isso? 15% de 18 milhões. Nem Jesus. Quanto que é 15% de 18 milhões? 2,7 milhões. Até anteontem, se isso aqui é ganho, e eu repeti isso várias vezes para ser correto, se isso aqui é ganho, até anteontem, ele ia dormir com a certeza de que devia, devia para a receita 2,7 milhões de reais. Mudaram para 8%. Vai dar o quê? Uns 17 reais? 8% de 18 milhões, me corrija se eu estiver errado, mas é em torno de 1,4 milhões. Ele agora, em vez de dever 2,7 milhões, ele deve 1,4 milhões. Ganhou, só para pegar um exemplo prático, ganhou de presente, de presente, com a nova regra, mais de 1 milhão de reais. Os bilionários foram dormir em festa. Os bilionários soltaram foguetes. Os bilionários podem contar agora com mais bilhões nas suas contas, comprar mais iates, comprar mais jatinhos, comprar mais fazendas, comprar mais vinícolas em outros países para terem seus próprios vinhos. E o país foi dormir acreditando que perdemos a caixa, mas estamos taxando os superricos. Existe, para ser 100% honesto, uma parte que foi positiva que é a taxação das offshore, que uma hora ia ter que acontecer, mas foi taxada a offshore também do jeito que eles queriam, numa alíquota muito menor do que a que o governo propôs inicialmente, sem taxar a valorização cambial, com um monte de moleza para os ricos. Um monte de moleza para os ricos. E meu irmão e minha irmã, o Brasil acreditou numa mentira, que estamos taxando os ricos a 8% quando, na verdade, estamos. É... É isso, né, gente? A banca sempre ganha. Aliviando, perdoando era a palavra que eu queria achar. O Brasil decidiu perdoar metade, quase, do imposto devido dos superricos. Mas não vai perdoar o teu, não vai perdoar o meu, não vai perdoar o nosso. Todo o imposto que a gente pagou nas últimas décadas, se a gente vivesse no país justo, a gente tinha que agora receber metade de volta, porque os superricos estão recebendo. Alguém te contou isso? Não. Alguém vai te contar? Não. Alguém vai desmentir o que eu falei hoje? Não. Porque são os fatos, são os dados. É a vergonha, é o teatro, é a palhaçada coordenada pelos bilionários desse país. Acreditar que a gente vai chegar num lugar diferente, que o Brasil vai melhorar, que as pessoas vão ter oportunidade, quando coisas como essas acontecem e a gente sequer é capaz de perceber, melhor acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Pásco, Duende, porque aí pelo menos é mais divertido. Social democracia, você pode continuar se iludindo. Ai, ai. É isso, a burguesia brasileira está na ofensiva. Eles estão na ofensiva. É hora da gente começar a pensar nisso. Acho que se isso não está sendo sinal para que a gente possa organizar esse processo, mobilizar nessa direção, nada mais.